Polícia me chamando, me dá aqui na tela aqui ó, Flavinho Fernandes na tela agora Aonde é? Central de Polícia, cadê Flavinho? Cadê Flavinho? É contigo garoto, você é do dia Oi Aline, estamos de volta direto da Central de Polícia, agora na Delegacia de Flagrantes Este homem acaba de chegar aqui, olha, ele foi trazido por policiais do 1º Batalhão E está sendo acusado de furtar imagens religiosas de uma capela que fica ali na região do Distrito Mecânico Eu não vou mostrar aqui a imagem do dono da capela, não vou mostrar o dono da capela Mas mostrar aqui a imagem, uma das imagens que foram levadas por este homem Galdêncio Aqui por favor Galdêncio, estou aqui meu filho, olha, uma das imagens, essa daqui Imagens que algumas são de gesso, mas segundo o dono da capela tem imagens de arte barroca lá Mas ao que tudo indica, ele não levava pelo valor, porque outro dia o dono da capela se deparou com ele em uma situação estranha Amigo, como era que ele estava? Conta pra gente, você sabia onde era a casa dele? Você foi atrás da imagem? E aí você me disse que tem uma imagem de cerca de 2 metros E ele estava com essa imagem fazendo o quê? Até de certa forma constrangedor, mas eu peguei ele sem as roupas, totalmente nu, ajoelhado, com a imagem em frente a ele no banheiro É uma imagem de quê? De Nossa Senhora, de Jesus Cristo? É uma imagem de Nossa Senhora, mas eu acho que ele não estava, como você disse, levando nem por questão sentimental valorosa, não Mas foi, eu também não entendo, porque a gente não sabe se ele era um delírio, algum devaneio Isso, alguma cultura que ele tem fora do normal, não sei E ele tinha arrombado a capela, isso quer dizer que não era a primeira vez, hoje não foi a primeira vez? Só hoje ele já entrou mais de 10 vezes lá e furtou coisas também, todas as vezes que ele entra é pra furtar alguma coisa Arrombou algumas portas que tem lá Mas são peças de valor que ele leva? Algumas sim, outras não, é por isso que não dá pra entender o motivo dele ter furtado tudo isso E essa capela, ela fica aberta, é isso? Ela fica num local acessível? Como é? Tem as grades, mas ele pulou a grade do muro e até mesmo ele já tentou arrombar os portões que tem lá Como ele arrombou algumas portas, alguns armazéns que tem lá dentro Quer dizer que isso já aconteceu várias vezes? Isso, até hoje mesmo já aconteceu várias vezes, mas outros dias também ele já furtou algumas coisas de lá Em valor real, você estima em quanto prejuízo aí? O que ele já deu de prejuízo a você lá nessa capela? Mas só o que eu recuperei hoje é uns 5 mil por aí ou mais, porque tem imagem grande de valor lá Inclusive, vocês têm imagem grande, né? Arte barroca Isso, imagem de tamanho de uma pessoa, 1,70m, 1,70m Tamanho real Isso, tamanho real Obrigado, viu? Deixa eu falar aqui com o sargento Adeilton Sargento, que ocorrência inusitada, não é? Positivo, é Inusitada, né? Ele diz o que, o suspeito? Suspeito? Aí não fala coisa com coisa, inclusive não diz nem o nome Parece que está alterado, ingeriu alguma bebida alcoólica ou está drogado Deve ter algum distúrbio mental Inclusive, até o solicitante disse que ele estava ajoelhado lá, quando pegou Nu, em frente a um instante? Não, não, hoje, né? Não hoje, em outra conta de data ele estava de joelho em frente à imagem Nu Deus do céu Faço com o meu cinegrafista, Valfredo Galdêncio Obrigado, o sargento Faz efeito, Valfredo, em Jesus Já pensou que situação que a gente encontra? Quando você acha que já viu de tudo Aí vem esse cidadão aqui Deixa eu passar aqui, meu querido Olha, ele está falando aqui Como é o nome dele, comandante? Lindenberg Raimundo Lindenberg Raimundo Lindenberg, você tem quantos anos? Você sabe a sua idade? Lindenberg Raimundo Você tem quantos anos? É, Deus, Lindenberg Raimundo Você ia levar essas imagens para quê, Lindenberg? Vem lá Hã? Você ia vender essas imagens? Hã? Porque a gente passando por dificuldade Passando por dificuldade? Lá na igreja, na capela Lá, pedi força Você frequenta alguma igreja? Todas as soldadas, o exército, o Deus de Israel Seu Manuel, seu João Estava pedindo a providência, uma justiça para vir E no dia que você estava nu, ajoelhado de frente à estátua A imagem, perdão Você estava fazendo o quê? O povo estava desobedecendo muito a Deus Você estava pedindo perdão a isso? A justiça todinha, igualmente Você estava pedindo perdão a Deus, por isso que ficou nu e se ajoelhou diante da imagem Também Seu nome é Lindenberg? Lindenberg Raimundo E a justiça estava pedindo a igreja também para lá pedir uma ajuda Porque, graças a Deus, milagre estava acontecendo no mundo também Tem muita polícia no mundo lá ajudando também E a gente, graças a Deus, a gente só tudo Polícia não tem que ser negado mesmo no mundo Porque a base Homem desse trabalhando, tem que estar trabalhando tudo junto, unido mesmo Você usa drogas, Lindenberg? É Toma uma caninha? Estava atrás de comprimido Para se tratar a margem Você estava procurando tratamento, é isso? Era Você usa qual tipo de droga? Você usa droga? Medicamento Medicamento Márcio Davi Você mora sozinho? Sou Deus, é Eu moro eu, soldado aí, a família toda a dia, todos somos irmãos aqui E é, você é irmão dos policiais aqui, é? A família é grande então, né? Deputado, é Deputado também? Não Meu Deus Só lamentar, né? A gente vê aí que ele não está em sã consciência A gente lamenta Um fato como esse, infelizmente, está aqui Na delegacia de flagrância da central de polícia Agora, o delegado Luiz Gonzaga vai tentar ouvir, né? O Lindenberg e decidir o que é que faz com ele Eu volto contigo, Erli Eita, Lindenberg, Lindenberg, Lindenberg Dá pra perceber nitidamente, né? Aqui, ó Dá pra perceber nitidamente que ele precisa de ajuda Se algum familiar dele, tá? Estiver assistindo o programa, vai pra delegacia Não diz coisa com coisa, tá prestando de ajuda No meu entender Não tô aqui pra julgar, nem pra dizer, né? Errou, vai ter que pagar Mas precisa de ajuda, tá? Vai lá, rouba a santinha pra levar pra casa Já ficou despido nu, na frente do oratório Tá, né? Pedindo perdão, os pecados lá na frente Precisa de ajuda, dá pra entender Porque eu digo isso, sabe por quê? Que eu já vi casos, né? De madame Já vi outros casos de entrarem em determinadas igrejas Pra levar, pra levar estátuas, né? E diz, não, eu sou cleptomaníaco Dá uma coceirinha na mão e leva pra casa No meu entender é que nesse caso, não Se era pra vender, pra sustentar o vício Precisa de ajuda Nem que seja pra se recuperar diante do vício da droga A droga, deu pra perceber Inlícita ou lícita, né? A cachaça, né? A cachaça é uma droga lícita Que você compra no supermercado Tá aqui, precisa de ajuda, tá? Agora não deu pra interpretar ali, Cacau Qual é a santa ali? Eu pesquisei, olha Que eu tenho um hobby de identificar Eu não entendi que santa era aquela ali Nossa Senhora da Conceição Acho que não era Pergunta aí, se alguém sabe aí Que santa era aquela lá Eu já vi aquela irmã Não lembrei de quem era Deixa eu chamar